Música 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 Vou pôr, hein? Lá, 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 lá... A CIDADE NO BRASIL 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 É um dia que está aí, né? É um dia que está aí, né? É um dia que está aí, né? Não é um dia, né? Está aí, né? E aí? Ê ele? É um dia! Ele? A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. 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 E aí... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música O que é isso? 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 O que é isso?